Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês um vídeo que é gostoso de fazer, porque eu acabo pesquisando pra vocês e trazendo informações importantes e também porque é um vídeo que consegue atender as minhas necessidades youtubísticas. Galera, pesquisando no Amazon, eu fui procurar alguns notebooks de qualidade, eu criei Acer Swift, porque no começo do ano, na verdade no final do ano passado, existe umas promoções muito legais de Acer Swift por menos de 5 mil, o Acer Swift é maravilhoso, estrutura de alumínio, com configuração boa, acho que era um modelo que já ia sair de linha, mas assim, tava bem legal a configuração, vou deixar o vídeo aí na descrição primeiro, e procurando na Amazon, se eu achava Acer Swift, eu não achei, mas eu achei Acer Predator, o Triton, com 16GB, 1TB de SSD por 8 mil, tá galera? Mas aí você encontra também, o... com 16GB e 512, só que o Asus TUF Game F15, tá? Aqui, é com Core i7, e os dois também com Core i7, tá? A 12ª geração é que tem uma NVIDIAzinha RTX 3050, aqui tá aqui as configurações que ele vai ter, e assim, algumas coisas ele é melhor, só que, né, ó, o clock da CPU também é maior, né, também mais caro, todos com Windows 11 Home, 16GB, aqui tem 8GB, mas assim, galera, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, se você quiser algum desses notebooks cobrado pelo nosso link, você ainda ajuda esse canal aí, pega um descontinho da hora, mas, galera, pra quem gosta de notebook gamer, dá uma pesquisada, só que, cara, dificilmente eu acho que o Kabum ou a Magazine Luiza vai estar com o preço batendo esse daqui, é claro que os preços podem mudar dependendo do jeito que você tá vendo, e cada site vai ter seus eletivos para promoção, mas, se você gostou e quer conhecer um notebook gamer bonito, de responsa, qualidade, teclado retroiluminado nessa cor feia, mas, ainda assim, um senhor notebook, tá aqui a sugestão que a gente deixa pra vocês, o nosso lindo e maravilhoso Asus TUF Games, se você gostou, dá uma olhada também nesse ou no Predator, pelo nosso link, se inscreva no canal e até a próxima.